Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui na região do Gramado, do Tabonzinho, aqui na cidade de Tapetininga, no interior de São Paulo E aí nós vamos dar uma gravada aqui hoje, tá bom pessoal? Rua Francisco, o ex-Júnior aqui, essa região, né? E vamos lá, eu acabei de sair ali da SP-127, tá? E nós vamos dar uma andada por aqui, vamos circular aqui no bairro, vamos ver o que a gente contempla As belas imagens da região aí, né? Vocês estão vendo aí que já é um bairro bem arborizado, bem tranquilo, né? Então assim, eu vou dar uma olhada aqui no Maps, pra ver que ruas que nós podemos pegar aqui, começando por aqui Vamos lá, vamos ver aqui, eu pego a rua bem local, bem tranquila, eu quero ver o que ele vai dar na placa ali, tá? Olha lá, deu Chacaralvorada, então essa regiãozinha aqui é Chacaralvorada Depois lá pra frente tem o Gramado e o Tabonzinho, aí nós vamos circular aí, tá? Porque pra mim, eu não venho muito aqui a essa região, né? Aliás, fazia até um tempo que eu não vinha pra cá E aí, eu sei falar, ali na região do Gramado, na região do Tabonzinho, né? Eu sempre disse isso, ó, outra placa aqui, ó Jardim Novo Aeroporto Cada placa tá dizendo um negócio O Novo Aeroporto é aqui pra baixo, né? Na verdade Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa Pra ver se ele me auxilia, assim, em que ruas a gente pode andar O que a gente pode mostrar aqui? É isso mesmo, exatamente, é o Novo Aeroporto aqui, ó lá Exatamente esse lugar É Novo Aeroporto, Chacaralvorada, exatamente isso E aí é a SP-127 Que a Antônio Romano Esquencareu, ela tá aqui pra nossa esquerda no mapa, né? Então é isso, vamos circular um pouquinho, então? Vamos lá, aqui já tá uma rua em cascalho Ela já não é mais pavimentada, né? Já tá meio cascalhada Então vamos lá, vamos seguindo aí Vamos seguir aqui um pouquinho Agora voltou um pouquinho de asfalto aqui Deixa eu ver se me dá o nome da rua aqui Porque o GPS, ele se perdeu na referência, tá? Deixa eu ver aqui, vamos ver se ele me dá o nome da rua João Bento Mariano É o que ele me deu aqui de informação Olha que bonito aqui, né? O lugar é muito bonito, pessoal Olha isso, ó A gente já começa por aqui, por esta região, tá? Olha só a região Olha quanto verde aqui, pessoal Isso é muito legal É que se eu for pra ali, pra esquerda Nós vamos sair na rodovia Raposo Tavares Aí nunca vai contemplar o bairro, né? Aí não adianta Deixa eu ver o nome da rua que a gente tá aqui agora A gente pode ir tranquilo Contemplando as belas imagens Olha que bonito Olha só que bonito, pessoal Deixa eu dar uma olhada aqui no nome da rua Pra ver se ele me auxilia aqui Porque o GPS ficou meio bobo E aí eu queria dar o nome da rua certinho aqui Deixa eu ver Pra falar pra vocês Senão eu vou ter que falar Deixa eu ver aqui, ó Rua Filomena Venturelli Teixeira, tá? Agora ele deu aqui Um pouco de referência Bom, o bairro tá legal aqui, viu, pessoal? O bairro tá bem bacana Tá bem gostosinho O cascalho tá bom aqui, né? Então quer dizer A rua é não pavimentada Mas tá muito bem cascalhada, né? Então aí que é legal A Francisque Jr. tá lá embaixo Deixa eu ver se eu consigo andar um pouquinho aqui A gente já chacara alvorada É, vamos entrar aqui, ó Aqui já tá pavimentado, ó Vamos ver o nome da rua, ó Que aí na placa aqui da rua, ó Chacara alvorada O Argemiro Calixto da Silva Olha só que delícia de lugar, pessoal Olha só isso Eu liguei o ar-condicionado mais forte Porque tá muito quente hoje Então a nossa câmera aí Ela pode acabar, né? Desligando por superaquecimento E também porque fica quente aqui no carro, né? O sol tá muito forte Aquele sol de interior Bem forte Bem ardido, né? Num dia de calor Então a gente liga aí o ar-condicionado, né? Pra dar aquela... Fica bem gostoso aqui, né? Então vamos lá Deixa eu seguir aqui com tranquilidade Vamos lá Eu quero ver aqui A gente pode voltar pela de cima ali Vamos ver aqui Deixa eu dar uma olhada no GPS Pra ver se ele não muda o bairro Mas que eu saiba não Depois a gente vai entrar ali na região do... Eu quero rodar ali no gramado também Vai ser um vídeo longo, né? Não vai ficar um vídeo curto não, viu, pessoal? Mas é assim, ó O que eu posso dizer pra vocês É a margem gostosa aqui, claro, né? Como vocês podem ver aí Mas infelizmente não dá pra contemplar cada cantinho, né? Senão o vídeo ficaria aí extremamente longo A gente pega aí as principais ruas Nós pegamos aí o... A gente pega algumas transversais E aí vamos mostrando aí, né? E a Francisco E. Junior tá aqui pra direita Depois ali atrás tem a Anspaz, né? Que é do outro lado ali Inclusive a gente fez um vídeo lá na Anspaz Mostrando o Santo Sudário A réplica dele Vou deixar um card aí pra vocês Foi legal aquele vídeo, viu, pessoal? Confere lá depois Tenho certeza de que vocês vão adorar, viu? Vocês vão adorar Então vamos seguindo aqui Eu não sei se lá pra frente Eu acho que já não tem mais saída Eu não me lembro Faz muito tempo que eu não ando aqui, né? É, eu vim umas duas vezes Então eu vou pela lembrança das poucas vezes, né? Acho que ali pra direita sai Ah, a gente pode voltar aqui Tem até uma antena de celular Olha só Aí dá um sinalzão bom aqui, né? Ó, as ruas aqui todas É, aqui já sem pavimentação Mas com terra batida Deixa eu ver se tem o nome daqui da rua Vamos ver? Deixa eu ver se ele me dá o nome da rua aqui Ele não deu, não Dirce... Deixa eu ver aqui Vou tentar ler pra vocês, pessoal Que toda... Tem cara... Ele tem o nome aqui, sim, ó Vamos ver? Olha lá Dirce de Toledo Deleuze Deu aqui no Maps Tá? Ele deu esse nome aqui Ah... Deixa eu ver aqui Vou dar uma pausada aqui Pra eu ver em que lugar Que caminho que eu vou fazer aqui, tá bom? Ó, vamos ver, pessoal Se tem saída aqui pra direita, tá? Se não tiver Aqui já vem ficando rural, tá? Mas eu mostro pra vocês a região Tá? A gente mostra a região Eu não tenho certeza se tem saída aqui Eu não me lembro Eu tentei ver no mapa aqui Mas eu não... Ele tá meio preciso, sabe? Eu não sei se tem saída Mas a gente mostra aqui O Acardos de Campos Vieira É uma rua, não É uma estrada, né? Essa região E dá uma olhada Eu vou entrar aqui na esquerda Vai abrir uma imagem aqui, ó Agora meio pra esquerda, assim Dá uma olhada Num cenário Olha que cenário, pessoal Olha lá, tô começando a construir aqui Mas olha o cenário que legal, meu Nossa, tá pedindo o interior, né? Assim, do estado E do Brasil Os interiores aí Brasil, fora, né? Olha que delícia, meu Aqui o lugar A gente se ia caminhando Aqui passeando Olha aí, né? É outro nível, né, pessoal? É, acho que não tem saída ali, não Vamos ver se tem Eu não me lembro É, acho que não Não tem saída, não Ou tem, hein? Se tiver, a gente vai, hein? Tem um loteamento ali, né? Deixa eu ver se tem Acho que tem, hein? Tem ou não tem, hein? Vamos ver A rua Carlos e Campos Veiras Chácara Alvorada Então continua aí, tá? O mesmo bairro Tem sim, ó Tem saída sim, pessoal Deixa eu ver se tem o nome da rua aqui Vamos ver Não, aquele já não me deu mais Mas eu vou puxar no Maps Porque aí eu vou falando pra vocês Aquele deu, ó Rua Pedro Biagi, tá? É rua, tá? Não, é estrada, hein? Olha aí, né? Vocês viram só que a gente vai andando tudo aí, né? Nós vamos andando tudo, pessoal Que é legal Vai ficar um vídeo longuinho aí Mas vamos mostrando um pouquinho, né? Pra vocês terem ideia Eu vou entrar aqui pra direita E depois a gente volta aqui na Francisco Waze Pega o seguinte Opa, tem uma craterinha ali, hein? Deixa eu ver, ó Ah, não, não é Afundou um pouco a valeta Aqui é a Francisco Waze, tá? A gente volta aqui Eu diria que ela é a rua principal do bairro Ela corta toda essa região aqui, né? Da cidade de Itapetininga Olha o céu Dá uma olhada no céu, pessoal Hi, hi Aí sim, hein? Ah, que legal, pessoal Vamos lá, então Então vamos pegar aqui mais um pouquinho Vamos mostrando aqui Vou mostrar um pouquinho mais a Chácara Alvorada aqui Vamos que vamos Vamos mostrando aí, pessoal Assim que é bacana, né? Ou se não Sabe o que eu vou fazer? Pro vídeo não ficar extremamente longo A gente pode focar aqui um pouquinho Nessa parte da Chácara Alvorada E depois no próximo vídeo A gente faz um segundo vídeo E a gente foca mais ali Não tá bonzinho no gramado O que vocês acham? Né? Uma boa Vamos entrar aqui de novo? Vamos entrar aqui de novo Vamos lá Ó A setinha aqui tá dando lá Já tá com algum problema elétrico no carro, né? Tava pensando nisso Meu correu que é agora Porque aí a gente consegue fazer dois vídeos menores, né? Pra não sobrecarregar Entendeu? Então acho que vai ser uma boa Então vamos seguindo aqui Né? Tomar cuidado aqui no cruzamento Que é a rua Dirce de Toledo de Leus A gente pegou e entrou ali pra direita Vou entrar pra esquerda agora Tá? Então vamos lá A gente entra aqui pra esquerda Aqui ó Um bairro bem Uma cara mais rural Assim que é gostoso Quer dizer Eu gosto, né? Acho que no meu estágio da vida agora Eu tô querendo mais tranquilidade Tô querendo mais esse Esse espírito aqui, né? Olha a placa ali Vamos ver A placa da rua tá certinha Chácara Alvorada Então vamos lá Olha aqui ó Chácara Rua Carlos de Campos Vieira Agora pro lado de cá Né? Olha aí ó E se eu for reto Eu não sei se aqui vai dar lá na estrata Deixa eu dar uma olhada aqui Eu tô meio que assim Recordando com vocês Como eu disse, né? Tem alguns detalhes Que eu não lembro Mas vamos que vamos Olha lá Acho que tem uma valetinha aí Acho que não Ah tem uma valetinha aqui ó Acho que cavaram aí Pra água escoar, né? Vai ter que ter cuidado Mas ó Vocês estão vendo aqui São chácaras mesmo, né? É uma delícia, hein? Olha aí Olha só, hein pessoal Que lugar bonito Vale a pena, hein? Não vale não, pessoal? Diz aí nos comentários depois Pra gente, hein? Diz aí nos comentários Então Vamos fazer aqui o chácaro alvorada E aí Aí eu No começo do vídeo Até acabei falando Que a gente ia mostrar tudo aí Mas podemos Dizer que Nós vamos focar aqui No chácaro alvorada Senão o vídeo vai ficar grande Porque lá O bairro é grande lá também E aí na sequência desse Eu publico lá Né? Tá bonzinho em Gramado Então a gente Já vai contemplar mais Essa área aqui da cidade Ah, vamos por aqui ó Vamos seguir aqui Vamos mostrar mais um pouco Tá bem cascalhado aqui Viu, pessoal? Parece assim Você não fala que é de terra Já tá Parece um Um semi-asfalto Vamos dizer assim, né? Entendeu? Então tá bem Bem ajeitadinho aqui, ó Você pode Não tá nem levantando Muita poeira Apesar da secura O carro tá rodando Tranquilo Né? Então tá bem ajeitadinho aí Na área urbana Com mais aspecto rural Vamos dizer, né? Olha que legal Gostei aqui Número 1,028 Serralheria Alvorada Aqui, ó Tem uma serralheria aqui Olha a pedrinha aí A lombadinha Opa! A lombadinha aí Eu vou pegar mais uma rua aqui Tá? Eu vou voltar a rua aqui Que a gente veio do meio Aquela hora Que eu tenho aqui pra baixo A gente pode dizer Que a gente já contemplou Assim, pelo menos Uma boa parte do Daqui da chácara alvorada, né? Deixa eu pegar aqui pra esquerda É legal Eu tô adorando aqui É gostoso Ver essas imagens Relembrar, né? Um lugar que a gente não vem Faz tempo E... Eu acho bem bacana isso, sabe? Então vamos lá Vamos pegar aqui Ó, eu vou entrar aqui É... Eu tinha entrado Eu vou fazer o seguinte Eu vou na Francisco e Júnior E subo uma outra rua pequenininha A gente já pode dizer Que nós contemplamos o bairro Então vamos lá Eu decidi mudar de... O esquema do vídeo Por quê? Eu ia fazer Eu tá bonzinho Vocês imaginam A gente vai ficar já com um vídeo Já não vai ficar um vídeo tão curto E aí se eu fosse filmar lá também Neste mesmo vídeo Vai ficar muito grande Então nós vamos... Eu vou fazer isso Vou subdividir Vamos fazer em dois vídeos Um só aqui E outro lá Que vai... Certeza que vai ficar maior, né? Porque... Além não tem várias ruas Pra gente circular Então vamos lá Eu tenho mais uma rua pequenininha aqui Né? É... Aqui à esquerda Logo mais aqui à esquerda Isso é Francisco e Júnior Tá? E nós vamos seguir aqui, ó Ah, aqui é a principal rua Ela tá bem... Tá com o asfalto bem lisinho, né? Aqui eu consigo ver E o carro também já não balança Ó, o limite é de 40 km por hora Tem várias chácaras Tem vários terrenos aqui Terreno vendendo bem grande Eu reparei Né? Então se você estiver interessado Aqui nessa região Cai direto ali na rodovia E olha Acesse o... Acesso aí Super fácil, né? Ó, tem essa rua aqui A gente pegou só Acho que uma parte da Lula Nem pegamos, né? Deixa eu ver aqui Ó, o tamanho dos terrenos Pessoal, dá uma olhada É... Ó, rua Luiz Elias Rochel Chacaraz Alvorada Na placa da Prefeitura, hein? Tem essa informação Na placa da Prefeitura E o Jardim Aeroporto Na verdade O Jardim Aeroporto É mais lá pra frente Eu não sei nem se tá pavimentado lá Como é que tá a situação Mas é lá pra frente aqui Deixa eu percorrer essa rua Vou tentar ver se o mapa Me indica alguma coisa Mas eu vi que o mapa aqui Não tá indicando nada lá, tá? Porque ali é... É praticamente rural, né? Ali é... Uma área assim... Vamos dizer, mais... Desabitada Mais... Nova, né? Não sei se esse é o termo certo Que a gente pode usar aí, né? Pra isso Mas olha que legal Conseguimos contemplar aqui A... Chacar Alvorada Então, nós vamos deixar o vídeo No Chacar Alvorada Deixa eu entrar aqui Vou entrar aqui pra esquerda E subo ali Eu encerro ali na... Virando pra direita A gente pega mais um pouquinho Aqui do bairro, né? Tem uma rua ali pra direita E a gente entra ali Depois eu já encerro por lá E aí depois no próximo vídeo Vem com a gente no próximo vídeo Que aí na sequência Já publico O do Taboãozinho Barra Gramado Eu nunca sei direito Ali onde é o Gramado 1 2 Porque... Sempre me confundo Por vir pouco a região Então eu não sou Assim... Um conhecedor extremo Profundo Da região Eu sei onde ela é, né? O que que é Que bairro que é Mas não sei o... Aquele detalhe Sabe aquele nível de detalhe? Aí eu já não conheço extremamente, né? Quer ver? Deixa eu ver ali Opa! Rolou um pouquinho ali Eu peguei pelo lado direito Achei que ia dar Não deu não A gente vai cair na SP 127 aqui Quer ver? Eu tinha falado uma hora Que era a Raposa Mas eu me confundi Era a 127 A 127, pessoal É a estrada Que liga a Tatuí A Tapetininga Que é nesse trecho Né? E ela é Antônio Romanos Aqui em Cariol E nós temos um vídeo dela Completo Né? Então a gente tem um vídeo Completo Daqui de Tapetininga Até Tatuí E vou deixar o card aí pra vocês E também se vocês forem Na sessão de lives Do nosso canal Nós temos uma live Que nós viemos lá Do bairro de Moema Em São Paulo Comecei lá a live E terminei ela aqui Dentro de Tapetininga E portanto Nós pegamos a SP 127 inteira Num sentido contrário Mas foi ao vivo Então a qualidade da imagem Diminuiu um pouco, né? Entendeu? Com a Filomena Venturelli Teixeira Aqui, ó Tá? Esse trechinho E aqui na frente Como eu tinha Comentado aí Com vocês É A SP 127 Olha ela aí, ó No sentido Raposo Tavares Entendeu? Então o acesso aqui É muito fácil Entendeu? Aí o sentido contrário É o sentido Tatuí Olha lá Olha o acesso aqui A rodovia Tranquilinho, né pessoal? Então sendo assim Nós já podemos Encerrar este vídeo Mostrando a Chácaras Alvorada A região da Chácaras Alvorada Aqui na cidade de Tapetininga Com chave de ouro Se você estiver chegando agora No nosso canal Pessoal Já convido você A se inscrever Se inscreve aí Nosso canal Para não perder Mais nenhum conteúdo Como esse Já deixa o seu like E também Compartilha com seus amigos E familiares Porque eu tenho certeza De que vão adorar Ou quem conhece Vai adorar rever aqui, né? Entendeu? Então é isso aí E diretamente aqui Da região da Chácaras Alvorada Na região da Na cidade de Tapetininga No interior de São Paulo Nós vamos indo nessa Forte abraço a todos Fui 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 Fui